O que é isso que vai fazer? Você disse? Cheeeze... Olá eu sou o Renato, tenho 24 anos, estou aqui para largar o álcool, mas vim para a Araucíta Gerrado. Ah viciada és tu agora? Não. Olá eu sou a Joana, tenho 21 anos e sou agarrada. Falta chees aqui. É qualquer coisa. É tudo. É o que apareceu, não é? Olá, eu sou o Nuno, vou conduzir e não me sentem. Agora filme-te os olhos. Vá, Nuno. Nuno Rafeiro. Faz uma cara de metalhead. E a cara bate com o Gary. Eu não acredito, Pedro. Eu não acredito. Agora quem vai arrancar foi eu. Tens mais 5 minutos que vão morrer-se a carregar. Amor, eu não gravei nada, lamento informar. Agora é que está a gravar. Vais o botãozinho a ser vermelho a buscar, não é? Pois, só agora. Só agora, há bocadinho que eu estava a desportar no pai. Eu estou no livro, mas vou cantar só assim. Ah, pois é. Estava sofisticado, mas agora é que está a gravar. Há bocadinho que não estava. Ai, há bocado não estava a gravar. Não, mas porquê. Tão o botãozinho a ser vermelho. Não, não. Acho que estava a gravar não estava a gravar. Não, não. É só. Não é, mas porquê. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, apadinho que não estava a gravar. A apadinho não estava a gravar. . 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 Andam o que? Ah, é verdade. tambem. O meu nome era Renato. Não. À bocadinha era tipo que, não... afinal, isto nunca forrado. Mas hoje ela chega tem calma. É suposto dizer aquilo exatamente igual, não é? E diz que já estás há umas horas, como pensam, e não funciona. Eu ainda não larguei o álcool. Não não é. Ainda não larguei o álcool. Juntei-me ao grupo errado. Peço desculpa, cheguei. Este gajo diz que este gajo é um altrapão. Este gajo é um chupi. Álvaro baixa. Onde é que ele foi? Estou aqui um psycho atrás dele. Cristal, Cristal. Agora és tu. Ana, Ana. Matrex. José. Querias? Beba. Beba. Pensa-me uma perda. Eu sei isto como é que está a empurrar, não é? Nós estamos os W6. Estamos com a da bala. Pronto. Poblos. Ele está a fugir. Aqui temos uma nova espécie. No comments. No comments. Olha o Marcos. Olha o Marcos. Após o Guilherme. Ah, feijei. Ah, feijei. Ajuntem-se. Ajuntem-se. A banda. A banda? Porquê a banda? Como se vocês vão já tomar? Porquê? Porquê? Porquê Jorgin? Porquê? Porquê, Jorgin? Porquê? Porquê? Ah, tu. Estás muito bonito. Gostas? 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 Toma, toma. Espera aí, espera aí. Forstu! Forstu! Não forstu! Não, onde esse cara estava lá? Não, não, não. Não, não... Não, não, não. É horrível? Não, não, não! Ó, Ana! Ó, Ana! É! É horrível, não é? É! É! É, 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 é... É, 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 é! É, é, é... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Esta é a drum. Vamos lá. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Vocês estão tão blindados! Vocês estão tão blindados! Não! Não! Mas sendo assim vamos sempre repetir! Vai! Vai! Tivem o nisso! Qual é que é aquela que vocês querem? Pulsura! Ah, assim seja! Vai! Vai! Ok, mais uma vez! Roots! Body! Roots! Final era esse! Vai! Vai! Não sei! Deixa que é final! Vamos agora! Ah! Vai! 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. O chato tem que a gente vai para ali e tudo lá para casa de uma galera. Agora o meu guardo, olha o meu guardo. Agora estou no meu marido. A tomar a guitarra. Olha a guitarra. Não, eu não tenho a guitarra. De pané, eu não. Olha a limpar. Não, achas que sim? Aqui está. Névia. Nada. Ora, deixa eu ver o que é que fez que o pessoal está a fazer. O Jhonny está a ir buscar a hora de baixo. E o Bobo está a... Não sei, eu gostaria de filmar o cu. Basicamente, é o que eu estou a fazer. Os boxes. Era mais os boxes. O que é que o Bobo está a fazer? A arrumar os carros. A arrumar os carros. O filmei-te o cu, opa. É? O filmei-te o cu. Isso. Vá minha mãe ver. O que é que o poço, é? Ela está a botar. 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 Está a botar. Obrigado. Tem a vencer da peruca nova? É, é. A peruca nova... Tem a peruca nova? Tem a peruca nova. Olha, um buraco ali na mesa. Mas não apercas! E o pão na mesa! O pão na mesa! Pazé, surri! Pai, já tem meia hora de bateria, caralho! Ora, vai! Quero ver! Acho que tem mal tudo, pão! Queria filmar tudo, né? Meia hora de bateria! Meia hora não dá para... Poxa! 28 minutos! Vai buscar o teu jogador depois! Onde é que está o teu jogador? Está ali dentro! E o que a gente quer? Vai! Parece que tá aqui no lado... Não querendo, não querendo... Que tu faz! Tu tens toda a guitarra! Deve ter toda a guitarra! Olhou o rink! Eu não sei, não sei, não sei! Eu sei! Que tu quer que a guitarra! Se inscreva. 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 E aí 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 E aí